A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês sabiam que cerca de 42% dos alemães não percebem aquilo que lêem? Vocês sabiam que cerca de 50% dos americanos e dos britânicos também não percebem aquilo que lêem? 76% dos polacos e 80% dos portugueses. Isto quer dizer que 4 em cada 5 portugueses, se tiverem que ler um documento escrito não conseguem perceber o que lá está. Eu não tenho dados sobre Angola. Não há dados sobre Angola porque até hoje Angola nunca participou nos estudos de literacia. Literacia é a capacidade de compreender aquilo que se lê. Os estudos que temos são mais ou menos nestes países que nos mostram que Portugal de facto está lá em baixo. Os países que têm melhores resultados são Noruega, Dinamarca, Suécia e por aí fora. Mas eu imagino que em Angola quer dizer, pelo menos está tão mal como Portugal e se calhar está um bocadinho pior. Pior, não é? Vocês conhecem melhor esta realidade. Eu cheguei há 12 horas, portanto ainda estou aqui a tentar perceber as coisas. Então, isto foi o que me motivou a mudar completamente a minha vida. Eu comecei a perceber, ok, as pessoas do meu país têm uma litacia muito baixinha. Os documentos que as pessoas do meu país têm de ler para governar a vida deles, todos os documentos importantes, desde a conta de eletricidade, ao contrato de trabalho, à legislação, tudo o que faz falta, são tão complexos, tão difíceis, tão difíceis, que isto deixa aqui um espaço enorme entre aquilo que as pessoas são capazes de fazer e o que lhes é exigido para ter uma vida normal. E foi aqui que eu decidi mudar tudo, dedicar-me completamente a isto, tentar mudar isto. Eu vou dar-vos alguns exemplos, porque eu tenho a certeza que vocês se vão reconhecer neles. Queria dizer-vos que quando a gente começa a pensar em documentos complicados e coisas difíceis, é fácil pensar, pois é, coitados daqueles 80%, mas esses 80% não me atingem a mim porque eu tenho literacial, vocês todos têm literacial, são pessoas com educação. Mas não é bem assim, porque basta nós sairmos da nossa área de experiência e a nossa literacia cai a pique. Podes mostrar um exemplo a seguir? Não, isto era suposto ser raio. Passa, passa, segue. Ui, então para aí. Um exemplo da segurança social, isto era uma carta para um idoso que dizia no caso de não haver concordância com os termos da decisão, poderá reclamar no PAS 15 dias úteis, recorrer hierarquicamente no prazo de 3 meses ou recorrer contenciosamente no prazo de 3 meses, prazo que se suspende caso tenha reclamado ou recorrido hierarquicamente. Isto é claro como a água para qualquer um de nós, certo? Isto é a questão da literacia baixa e não perceber não nos afeta, pois não? Seguinte, este era o do meu escritório, este é ótimo. A fiadora, que era eu, assume o pagamento tempestivo das rendas renunciando aos benefícios da divisão e da excursão prévia. Assine e cala. Não faço a mínima ideia do que é que isto quer dizer. Certeza que não é bom para mim. Próximo. Isto é muito engraçado. Eu tenho uma empresa e houve uma agência de comunicação que nos propôs uma parceria então mandou-nos um contrato e vinha lá isto. Quer dizer, parece tão gozar. Uma empresa que te faz clareza, não é? Mandou-nos isto que diz assim. Os termos e expressões definidos no singular ou no plural no número 1, no restante texto do contrato e nos seus anexos, podem ser utilizados respectivamente no plural ou no singular, sem que se altere o seu significado, exceto se, do respectivo contexto, resultar o contrário. O que é isto? O que é isto? Isto parece uma piada, mas depois quando isto tem a ver com o nosso dia a dia, isto começa a complicar, porque é assim. As pessoas que têm baixa literacia e que têm que lidar com coisas destas, isto tem consequências graves. Uma pessoa com baixa literacia vive pior, tem um emprego pior, ganha menos, fica doente mais vezes e morre mais cedo. Isto são coisas sérias. Então é assim. Quando nós pensamos, então o que é que nós podemos fazer? Há duas abordagens possíveis. Uma é tentar aumentar a literacia das pessoas. Bem, eu gosto de desafios, mas isto é um grande desafio. Porquê? Porque isto tem a ver com a educação. E são coisas que demoram gerações a acontecer. Mas eu penso, ok, eu pessoalmente não posso fazer muito por isso, eu não sigo fazendo pressão por aí fora. Mas há outra coisa que eu posso fazer. Eu posso fazer pressão e tentar ajudar como eu puder a diminuir a complexidade dos documentos. Porque pensem, mesmo que eu aumente a literacia das pessoas, mesmo que saiam desse grupo dos 80% ou 90% e de repente sejamos todos pessoas de alta literacia, o que é que nos aconteceu ainda agora? Se o documento ou o texto for complexo, nós não percebemos a mesma. Portanto, isto tem que ser trabalhado dos dois lados. Temos trabalhado um lado, ok, a literacia, mas do outro, começar a simplificar e trazer as coisas para um nível que faça mais sentido para toda a gente. Então o que é que eu vos proponho aqui hoje? Proponho dar-vos 10 dicas para uma escrita mais clara. Porque eu sei que vocês, no vosso dia a dia, todos vocês comunicam por escrito, certo? Eu sei que há aqui uns quantos advogados. Mas tu és do bem. Ai, mas uns quantos advogados do bem. Não há muitos no mundo, não é? Portanto, vocês são errados. Mas há de certeza, se calhar, alguns que são funcionários públicos, não? Haverá pessoas que no seu dia a dia escrevem documentos para as outras pessoas lerem, mandam e-mails, tudo isto conta. Portanto, é algo que todos vamos poder aplicar no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa a ter em consideração, quando se quer comunicar de uma forma mais clara, nós temos de saber o que é que queremos comunicar. Isto parece muito simples, mas às vezes não é. Nós sentamos em frente ao computador e começamos a escrever um e-mail e não temos a mínima ideia da finalidade daquele e-mail. Isto é, por exemplo, para persuadir alguém a fazer alguma coisa. Isto é simplesmente para informar. É preciso saber o que é que eu quero obter com aquele texto que estou a fazer. Só depois é que posso começar a escrever com clareza. Portanto, isto é o primeiro momento. Pensar, hum, isto é para quê? O segundo momento é muito importante. Se calhar, para mim, é o mais importante. Temos que pensar no nosso leitor. Quem é que nos vai ler? E então, o que é que nós temos que fazer? Temos que entrar lá para dentro. Temos que nos colocar no lugar dele, mas temos que entrar dentro da cabeça dele. Quem é? Quem é que vai ler? É o meu colega da sala ao lado? Está bem, o que é que ele já sabe sobre este assunto? Não sabe nada? Vou ter que colocar mais informação. Sabe imensa coisa? Posso pôr menos. Não é para o meu colega. É para uma pessoa que está lá fora. Se calhar tem três anos de escolaridade. Vou ter que escrever de uma maneira completamente diferente. E depois tem que pensar. Então, o que é que este meu leitor quer saber? O que é que ele precisa mesmo de saber? Que é para lhe poder dar essa informação? E se calhar, nada mais para além dessa informação. Ponto número três. Começar pelo mais importante. Eu tenho certeza que todos vocês já leram aqueles documentos em que recebem, imagina, uma carta de quatro páginas e estão a ler. Tipo, não estou a perceber para que é que é isto. Três páginas já lá vão e depois na última linha. E já agora vamos aumentar o prémio do seu seguro, se estás de conta. Deixou o melhor para o fim. O melhor neste caso não é o melhor, é o pior. Mas deixou o mais importante para o fim. O risco disto de acontecer é que quem está a ler, lê meia página, se muito, e depois deita fora, já não vai ler o resto e a mensagem perdeu-se. Desapareceu. O que nós queríamos comunicar, a nossa finalidade morreu ali. Portanto, começar pelo mais importante. Há aquela ideia de, não, mas eu tenho que contar a história antes de dar a conclusão. Não, isso era na escola. Na escola, o professor era pago para estar a ler os nossos disparates. Aqui não é na escola, aqui é na nossa vida profissional. Portanto, as outras pessoas não são pagas para estar a ler os nossos disparates. Querem saber aquilo que é mais importante diretamente ao assunto. Outra coisa que é muito importante, e isto já é uma técnica um bocadinho mais avançada, é utilizar títulos. Eu sei que isto é um bocadinho fora do baralho. Hum, títulos como? Então reparem, se vocês têm um texto muito denso, não quer que leiam isto, não é para ler. Estão a ver este texto. Agora vamos ver este texto com títulos. Estão a ver a diferença? Fica leve, porquê? Cada título introduz um espaço em branco e depois eu posso fazer esta coisa. Se não tiver tempo, eu passo os olhos nos títulos. Tá, 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 já percebi tudo. É como ler o jornal. Eu não vou ler o jornal de ponta a ponta. Imagina um jornal sem títulos. Eu quero ler sobre a bola, sobre futebol. Quero ler sobre futebol. Onde é que eu encontro futebol? Se não há secção nenhuma que diga desporto. E os jogos da jornada desta semana? Tenho que ler aquilo de uma ponta a outra. Não tenho tempo para ler as coisas de uma ponta a outra. Portanto, os títulos permitem-me encontrar aquilo que me interessa e fazer uma leitura na diagonal. Dão muito trabalho a escrever. É verdade. Mas ganha-se prática e depois os nossos leitores acabam por poupar. Têm que agradecê-nos muito. Escolhei palavras claras. E isto é da minha parte preferida das dicas. Porque é assim. Todos nós temos o nosso vocabulário profissional. E temos esta ideia completamente descabida que as outras pessoas entendem o nosso vocabulário profissional. Há estudos que mostram, por exemplo, que temos uma ideia dessa conversão que está sobrevalorizada em 30%. Ou seja, eu penso que de cada 10 palavras do meu vocabulário pessoal do que eu penso que vocês percebem. Afinal, vocês só percebem 7. E quando não se percebem palavras, a coisa complica-se. Depois, além disto, há as outras palavras que não são claras, que são as palavras caras. Mesmo que não tenham significado técnico nenhum. A gente gosta de as pôr nos nossos textos. Por quê? Para nos armarmos em bons. Não é preciso. Nós já somos bons. Nós somos melhores ainda se comunicarmos de uma forma clara que poupa tempo e sarilhos a quem nos está a ler. Portanto, não precisamos disso. Temos de ter autoestima e pensar que a clareza é a coisa mais difícil de fazer. Então, eu vou-vos mostrar um texto. Agora vou mesmo pedir que vocês leem. Eu vou ler em voz alta para acompanhar. É o ensejo que, num arrefio, torna factível o esbulho. Talvez, por estar conste-se o que faz inídeo da fração confinante, de bela em massa, o atinente ao meu pecúlio, opte por não antecipar a fruição do teor do seu pócido. Observe-se o talante do detentor no ajeizamento do perissodacto e longo lado, mas é expectável que, mesmo com opcimatia, na fetostez não granjeie avanços cutológicos. Avergonte e adentos plágicos desvara-se em ataqueiras, uma vez que é na polícia que o cogombro devém coclear. Como é que vocês se sentiram a ler isto? Estúpidos? Ok, estúpidos. E como é que se sentiram em relação à pessoa que escreveu isto e que vos estava a pedir para ler isto? Neste caso, eu. Estava a me armar em boa, por exemplo, não é? É assim, quando nós tentamos utilizar uma linguagem complicada, corremos o risco de, não só a pessoa que está do outro lado se sentir estúpida, e isso é mau para a relação que estamos a tentar estabelecer, imaginem que é um cliente, por exemplo, mas corremos outro risco maior. É, cada palavra que a pessoa não percebe, tem que inventar. Se eu estou a ler um texto e cruzo-me com uma palavra que não conheço, eu olho ali para o contexto à volta e consigo tirar o significado. Ok, está bem. É como me aparece um buraco no chão e eu vou à volta. Então, ui... Aí outro... Ui... Ui... E depois, ó, desse buraco, o que era suposto ser uma linha reta em direção ao significado à mensagem que vocês queriam passar, já não é. Vocês já perderam o vosso leitor. Eu, no fim de ler isto, com estes buracos todos, o que eu percebo é tudo fruto da minha imaginação. Não tem nada a ver com a vossa mensagem. E vocês, enquanto pessoas que escrevem, não é isso que querem. Vocês querem que a vossa mensagem passe da forma mais direta possível. Senão isto é um desperdício completo de tempo. Outra coisa, evitar frases longas. Nós temos um azar com a língua portuguesa que isto presta-se a frases que nunca mais acabam. A frase em matriósca, que é uma frase dentro de outra frase, dentro de outra frase, dentro de outra frase. As frases longas são uma chatice em termos de processamento mental. A gente começa ali e amei, tal, e já se perdeu, e já não sei o que é que estou a ler. E isto acontece muito. Vamos ver aqui uns exemplos de frases longas. Isto é uma frase super longa. Isto deve ter para aí 100 palavras. Vou-vos dar um minutinho para vocês lerem isto. Nem vou ler, leiam vocês. Levantem a mão quando estiver. Isto é uma frase real, claro. Já leste? Estás a gozar? És muito rápida. Estás afegando, Norberto? Ok. Dentro desta frase, estão várias frases. O que acontece é que vocês leem, chegam ao fim e já não fazem a mínima ideia do que é que estão a ler. Pontos, 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 pontos. Exatamente. Se nós pusermos pontos e eu aqui pus pontos parágrafos para mostrar melhor, temos três frases que continuam a ser grandes, mas eu já consigo, no fim de cada uma dela, processar aquilo que li antes de passar à seguinte. E no fim vou perceber mais ou menos o que me estão a tentar dizer. Ok? Portanto, quando vocês virem frases coladas com vírgulas onde deviam estar pontos, vírgula, sendo que, então sendo que é um sinal que ali é para cortar e fazer duas frases. Tentem, tentem, que nos vossos documentos assim, em média, um tamanho de frase 25, 30 palavras. Não é preciso ter as frases todas iguais, senão aquilo que depois também fica uma seca. Não é isso. Frases pequeninas, frases mais longas, mas em média 25 palavras. Depois é cortar a palha. É outra maneira de fazer frases mais curtas. Vamos olhar para uma das frases que tínhamos ali há bocado. Esta frase é muito bonita. Se nós arriscarmos nesta frase as palavras desnecessárias, que são quase todas, nós ficamos com uma frase que realmente faz sentido e que tem força. Vão ver a diferença? Portanto, é a técnica mais sofisticada que é. Pega-se num lápis, no nosso texto, e vamos cortando aquilo que não é essencial. E depois, no fim, tentamos construir uma frase nova com o qual está. Usar verbos fortes. É outra coisa da língua portuguesa. Os verbos são os motores das frases, certo? Basta haver um verbo, a gente já consegue fazer uma frase. No português, temos esta coisa de nós tiramos os verbos, que realmente são fortes e levam as frases para a frente, e substituímos por uma coisa péssima que se chama uma nominalização. Uma nominalização é transformar um verbo num nome, num substantivo. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Por exemplo, efetua a sua inscrição. Ok? Onde é que está o verbo? Está escondido por trás de uma nominalização. Inscrição. Por trás tem o verbo. Inscrever. Portanto, isto deveria ser... Inscreva-se. Ok? Iremos proceder ao encaminhamento das propostas. Vamos encaminhar as propostas. Exatamente. E esta é a minha preferida. Regularize a sua situação. Paga o que deves. É mesmo isso. Verbos fortes. Depois há outro elemento. Isto é assim. As pessoas dizem, mas se calhar não está ao meu alcance. Essa é a questão do design. Há muitas coisas que nós podemos fazer só no Word normal, no nosso processador de texto, que ajuda o design. Já vimos uma que era os títulos. Aqueles títulos a bold para ajudar a pessoa a ler na diagonal. E eu vou-vos dar um exemplo aqui que é um bocadinho mais avançado, mas é para vocês verem a diferença de design. Vamos ver o primeiro. Isto é uma coisa horrível. Eu vou explicar o que é isto. Isto é a carta que a Autoridade Portuguesa da Segurança Rodoviária manda às pessoas, quando eles são apanhados, a cometer uma infração. E este parece demais? Recebes uma destas. Estacionaste-te no sítio errado? Acho que também recebes uma destas. Só que isto é escrito por juristas. Então isto vai assim num envelope muito grande, depois é só papel, num meio uma folhinha a quatro, e é uma coisinha mínima que eu estou imensa a ler. O que é que as pessoas fazem quando recebem uma coisa destas? De lixo! Imediatamente. Eu nunca conheci ninguém até agora que tivesse aberto, lido e feito o que lá está escrito. Porquê? Porque as pessoas não conseguem perceber. E isto é gravíssimo, porque eles podem estar a dizer ok, vamos ficar com a sua carta durante três meses, você não pode conduzir. Se for apanhado a conduzir durante este período, está mal. Está mesmo mal. Mas eu não sei onde é que isto está escrito. Eu não consigo perceber. Ou pode dizer, tenho que pagar mais cem euros, mas eu também não consigo encontrar. Então, o que é que nós fizemos com eles? Fizemos isto. E isto é um exemplo de como é que aplicamos design ao texto. Claro que o texto também mudou e muito. Mas o que é que vocês têm aqui? Naquele quadradinho cinzento, está ali o resumo da decisão da autoridade. Que diz, ok, a infração foi esta, você foi apanhado, a culpa é toda sua, tenho que pagar mais cem euros, e depois se for para ficar sem carta, tenho que ficar sem carta três meses. Portanto, está tudo ali. Eu já nem preciso ler o resto, mas está tudo ali. É uma questão de design. Estes documentos vão sair no mês que vem, ou em julho. Portanto, quem for português e que meterem frações vai começar a ver isto na caixa do correio. A última dica é testar com leitores. É assim, isto nem sempre dá, mas se eu estiver a fazer um documento importante, se calhar vale a pena parar um bocadinho e pedir a alguém para ler. Alguém que seja parecido ao destinatário do documento. Quando não há mesmo ninguém para ler, eu uso o famoso teste da avó, que é, a minha avó percebe isto, é que se eu achar que a minha avó percebe, pode seguir. Se eu achar que a minha avó não percebe, então se calhar tenho que refazer. Agora, isto são as dicas que eu dou para conseguir a tal linguagem clara, porque é a minha missão, é uma coisa que me preocupa, continuo a me tirar a sono à noite, eu já ando nisto há 5 anos e isto continua a me preocupar. Este problema da literacia, este problema dos documentos escritos. Mas eu vinha a caminho, vinha no avião, e depois vinha no carro do aeroporto para o hotel, e vinha a pensar, mas será que isto é relevante para Angola? Eu não conheço nada de Angola, imagino que possa ser, possa não ser, e ia olhar pela janela e comecei a reparar numa coisa. As pessoas, mesmo naquelas zonas extremamente pobres, pelo menos a mim pareciam extremamente pobres, estavam todas agarradas ao telemóvel. Eu pensei, espera, isto é outra coisa. Em Portugal, toda a gente anda agarrada ao telemóvel, é verdade. Mas eu, se calhar, não esperava ver isso tanto aqui. Os dados que eu tenho em relação aos números de telemóveis cá, já são de 2011, e era para aí metade das pessoas tinham telemóvel. Eu imagino que agora seja mais ainda. Por exemplo, em Portugal, só no último ano, as vendas de smartphones subiram 46%. Se vocês pensarem na situação que temos em Portugal, em que nada está a subir, tirando o desemprego, a subir em 46%, que é que as pessoas estão mesmo interessadas em ter um smartphone. E eu comecei a pensar nisto dos telemóveis. E, de repente, as peças começaram-se mesmo a juntar. É assim, nós temos uma mudança de paradigmas, de transmissão de informação, que começou com a história das histórias, do contar histórias debaixo das árvores, como alguém estava a falar à bocada. Nós estávamos todos debaixo da árvore, ou à volta de uma fogueira, e contávamos histórias. Passávamos a informação e o saber, assim, uns para os outros, olho no olho. Numa linguagem acessível. Ninguém se ia pôr a contar histórias numa linguagem que os outros não percebessem, porque também ficava sem público num estante, não é? Depois passávamos as histórias para o papel impresso. E foi aí que nós começámos a complicar. Isto vai ficar no papel, isto não nos aparece, isto é melhor a gente aprimorar-se na linguagem. Aprimorar-se quer dizer complicar. Começámos a complicar. Depois passámos do paradigma do papel para os computadores pessoais. E é engraçado, ainda há pouco tempo, houve um tipo falar sobre isto que ele dizia nós demorámos quase 30 anos a adaptar a forma como comunicamos nos computadores, afastar-nos do paradigma do papel impresso. Porque nós, no início, o que fazíamos era punhermos o papel impresso no acrã do computador e ficávamos todos contentes. Demorámos muito tempo a conseguir fazer uma coisa diferente. E agora estamos a demorar muito tempo a adaptar-nos ao passo seguinte que é computadores pessoais. Não, isso já não é nada. Agora o que nós temos é os telemóveis, os smartphones e os tablets. Há gente que chega a este paradigma de transmissão da informação que é quase como um monopólio, sem nunca ter passado pela casa partida. Estas pessoas, histórias, já há pouco. Papel impresso, literacia tão baixa, se calhar nunca foi uma forma de recolher informação. Os computadores pessoais provavelmente não têm, nunca tiveram acesso, nunca vão ter. O que é que têm? Têm é um telemóvel, já muitas das vezes com acesso à internet, e é por aí que se faz o contacto com a informação. Agora, isto pega nas minhas ideias sobre literacia e deita tudo para o lixo. O que é ótimo. Eu dou quando estas coisas acontecem. Deita tudo para o lixo. Porque é assim, nós estamos a falar da capacidade de ler documentos escritos. Mas as interfaces, os telemóveis, não têm que ser documentos escritos. Não podem, não devem ser documentos escritos. Isto é outra coisa. Tal como o papel impresso para o computador pessoal, teve que ser outra coisa. Então, o que eu vejo no meu caminho do aeroporto para aqui, são pessoas a aceder à informação que lhes interessa, ao entretenimento que lhes interessa, aos serviços bancários que lhes fazem falta e a comunicar, porque os telemóveis ainda também servem para isso, de uma forma que contorna esta questão do ler ou do não ler. Claro que não nos podemos esquecer que muita da comunicação que é feita pelos telemóveis, enquanto ainda estamos a devolver este paradigma, é uma comunicação escrita. E o facto de termos um ecrãzinho deste tamanho, diminui a compreensão. Há estudos sobre isso que mostram que, se eu ler o mesmo texto num ecrãzinho deste tamanho, porque tenho menos contexto, tenho ainda mais dificuldade a perceber. Mas há de haver maneiras de contornar isto, há de haver pessoas muito mais inteligentes do que eu, eu sigo sempre o conselho do Miguel nisto, rodeia-te daqueles que são mais inteligentes do que tu, que hão de pensar numa solução impecável para isto, para este novo paradigma da comunicação. E eu tenho a certeza que, muito rapidamente, esta questão de ler ou não ler vai deixar de ser problemática, porque as pessoas vão chegar à informação de uma forma completamente diferente. Fico super contente com isto. No entanto, se calhar em vez das 10 dicas, estas continuam a aplicar-se à vossa escrita do dia-a-dia, nos emails, nos documentos, nos contratos, nessas coisas. No entanto, se calhar para os telemóveis, focávamos só nestas três mensagens. Começar pelo mais importante, usar frases curtas, sucintas e as tais palavras simples, porque temos menos contexto para perceber as coisas. e isto fica para outra tolpe, porque eu ainda estou aqui a magicar como é que isto vai funcionar. Mas pronto, era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Tchau, tchau.